Você sabe criar a loja do Instagram? Eu vou mostrar aqui um tutorial completo, passo a passo, de como você cria o shopping Instagram e habilita aquela função compras, que você pode comprar através da sacolinha, sabe? Então roda a vinheta! Só algumas observações bem rápidas antes de a gente ir para o tutorial que eu vou te mostrar, que é o Instagram Shopping. A primeira delas é que você precisa estar em uma conta comercial e você precisa vender um produto físico. E aí a sua conta do Instagram precisa estar vinculada a uma página do Facebook. Você precisa ter uma fanpage, porque é pelo gerenciador de negócios do Facebook que a gente vai fazer toda a configuração. Então vamos ali para o computador que eu já te mostro. Bom, eu estou aqui numa conta para mostrar as primeiras configurações para criar a loja do Instagram. Nós vamos começar aqui pelo gerenciador de negócios do Facebook. Então você deve ter uma fanpage do seu negócio e ativar o gerenciador de negócios, que oferece várias ferramentas interessantes, tanto para Facebook como para Instagram. Nós vamos vir aqui em configurações, modelos e guias, aqui é para a gente certificar de que está habilitado para compras. Se não tiver, você vai configurar, é bem didático. A hora que você acessar, você já vai ver. E aí outro detalhe é verificar se aqui está ativado a guia de lojas. Aqui é um link que vai te direcionar para a página da loja do Facebook. E se a gente clicar em algum produto, vai direcionar para uma página também com várias informações do produto, como descrição, preço, enfim. Vou mostrar aqui agora como você acessa a loja do Facebook direto da página. É só vir aqui na barra lateral do lado esquerdo em loja e já vai cair no catálogo de produtos. E olha só que legal! Dá para compartilhar essa coleção de produtos direto em outras páginas, que você faz parte ou então que você conhece o público e aí você faz a divulgação direto. Dá para compartilhar também com algum amigo ou na linha de tempo de amigos. Em grupos, existem vários grupos de compra e venda, de brechó, que pode ser um bom canal de divulgação. Vou deixar aqui. Para adicionar um novo catálogo ou algum produto no catálogo existente, é só clicar em gerenciar seu catálogo e já vai direcionar para o gerenciador de catálogos. E aí vou mostrar aqui para vocês o gerenciador de negócios como é completo. Então, você acessa o normal. Aqui tem o seu número de ID, que é o número da sua conta, que você pode ter várias páginas encoladas. E aí a gente vai vir aqui no menuzinho do lado esquerdo. Olha só, tem várias funcionalidades. E a gente vai aqui no gerenciador de catálogos para a gente criar um catálogo juntos e inserir alguns produtos. Vamos esperar carregar. Como você pode ver, já tem alguns catálogos aqui. Nós vamos vir aqui em criar catálogos. E aí aqui você seleciona o tipo. Eu vou escolher aqui o comércio eletrônico, porque é o produto que é mais similar com o que a gente tem aqui. Se você tiver uma plataforma, você pode vincular ela direto. Mas aqui, como a gente não tem, a gente vai carregar tudo manual. Então, a gente coloca um nome e coloca em criar. No caso de ter uma loja virtual, já vincularia e puxaria as informações de todos os produtos. Mas aqui, como não tem, a gente vai incluir manualmente mesmo. Só esperar carregar para eu mostrar para vocês. Então, a gente vai adicionar os seus artigos em massa. Vamos lá adicionar artigos. Adicionar manualmente o seguinte. Vou colocar uma foto de um produto. Vou pegar o nome aqui na minha colinha. Certo. E aí tem como colocar a descrição também. Deixa eu pegar aqui. Você poderia colocar uma identificação do conteúdo, que são letras e números, né? Para identificar qual é o produto. Agora a gente vai colocar o link. Por enquanto, eu vou colocar o link do WhatsApp, porque ainda não tem uma loja virtual. Mas vocês vão ver que não vai aprovar por causa desse pequeno detalhe. Vou colocar o preço e adicionar produto. Bom, aqui está feito. Aí é só ir adicionando os produtos manualmente, que lá no Instagram vai puxar essas informações na hora que a loja for aprovada. Então, vamos agora lá para o meu celular para eu mostrar para vocês como configura o Instagram Shopping. Vamos entrar aqui no Instagram, então, da loja que a gente acabou de criar o catálogo. E a primeira coisa que você vai fazer é pedir a solicitação para liberar a função compras aqui no Instagram. Nós vamos lá no canto superior direito, em configurações, Empresa. E aí você vai solicitar. Aqui a gente já fez a solicitação. Então, a gente vai vir aqui para configurar compras no Instagram. Você vai ver agora que não foi aprovado, porque essa loja ainda não tem uma loja virtual. Então, qual que é a minha recomendação se você também não tem um e-commerce? É que você vá aqui na descrição. Eu tenho um vídeo que eu mostro para você como criar uma loja virtual gratuitamente. Isso mesmo. E aí você conta, vincula lá no gerenciador de catálogos. E aí, provavelmente, o Instagram vai sim aprovar a sua conta para a função Shopping Instagram. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um Instagram que tem uma loja virtual e já foi feita toda aquela vinculação certinha. Vamos lá no canto superior direito, Configurações, Empresa. Ó, aí aqui já está habilitada a função Compras. Vamos ver como que fica? Viu só? Ele já puxa os catálogos lá do gerenciador de negócios do Facebook. Então, vamos voltar aqui para a gente inserir um produto, então, para aparecer aquela sacolinha. Ó, aqui, ó, já tem a sacolinha com os produtos que estão marcados caindo aqui. Vamos vir aqui no Feed, escolher um produto, vamos colocar esse aqui dos cílios postiços. Então, a gente vem aqui nos três pontinhos, editar, vamos subir aqui no produto como se fosse marcar uma pessoa, ó, marcar produtos. E aí a gente clica onde a gente vai marcar o produto e a gente vai selecionar o tipo de produto. Tudo isso aqui, ó, foi puxado lá do gerenciador de catálogos. Veja só. Todos os produtos. É esse aqui, o kit de cílios postiços. Concluir. Concluir. Pronto, já foi finalizado. Aqui, a sacolinha aparecendo. E aí, quando a gente clica, ó, vamos clicar aqui para ver o produto. Ó, já apareceu. Se a gente clica de novo, é direcionado para a aba, que tem as inscrições do produto dentro do Instagram. Aparece mais produtos similares ou produtos da loja. E se eu decidi comprar isso aqui, eu venho em ver no site. E por aqui eu finalizo a compra. Bom, hoje você precisa vincular a loja do Instagram a uma loja virtual. Porque o Instagram ainda não faz processamento de pagamento, de frete. Então você precisa encaminhar o seu cliente para finalizar a compra em algum lugar. Se você não tem a pretensão de fazer um e-commerce por enquanto, eu te recomendo utilizar o aplicativo Bag. Vou deixar aqui na descrição o link para você fazer um teste gratuito. Vai virar uma vitrine do seu negócio. Ele puxa as informações lá do Instagram, inclusive as fotos, preços, tudo. E aí você monta ali como se fosse uma loja virtual mesmo. O cliente, quando ele entrar no seu Instagram, se interessar por algum produto e clicar para comprar dali, ele vai ser encaminhado para o Bag e vai finalizar a compra ali. Por isso é muito importante que você tire sempre fotos de qualidade para postar no seu Instagram. E, bom, vou deixar aqui embaixo na descrição também um vídeo que eu explico como você pode criar uma loja virtual de graça. Pode ser muito interessante para você e pode te ajudar muito a vender mais pelo Instagram. Até mais!